O funcionário de uma metalúrgica morreu na tarde de hoje, imprensado por uma máquina no coroado. O acidente foi por volta das três da tarde nesta metalúrgica na zona leste. Antônio Ferreira da Silva, de 46 anos, morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, Antônio trabalhava com a fiação elétrica quando foi esmagado por uma máquina que transportava mercadorias. Amigos e familiares da vítima estavam indignados porque a função de Antônio não era de eletricista. O rapaz botou ele lá em cima para ele trabalhar, porque não era o serviço dele e aconteceu o acidente. Ele entrou como auxiliar de pedreiro, aí mandaram ele fazer ligações de fio, ele não tinha experiência nisso. A empresa só permitiu a entrada dos familiares depois da chegada da imprensa. Falei que ia ligar para a reportagem, aí foi quando resolveram deixar um parente entrar para reconhecer se geralmente era ele. A empresa não quis se pronunciar sobre o caso. E a PM foi acionada no início da tarde de hoje para controlar um tumulto no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes. Amaral. Pois é, Marcela, o princípio de tumulto aqui no Instituto Penal Antônio Trindade começou por volta das duas e meia da tarde. As informações que nós temos é que logo depois foram acionados policiais da ROCAM para fazer o controle. Nós conversamos inclusive com parentes de presos que presenciaram o momento da confusão. O Bissau tirou telhas gritando lá e as polícias tudo ali atirando lá, para lá, para baixo, né? Aquele alvoroço de gente, pessoas correndo de dentro para fora, entendeu? E eu estou aqui querendo saber se aconteceu alguma coisa com o meu marido. Policiais do grupamento especializado da Polícia Militar continuam ocupando o Instituto Penal Antônio Trindade para manter sob controle a situação e devem permanecer por aqui. Há ainda informação de que um detento ficou ferido e foi removido de ambulância para um hospital da capital amazonense. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Um homem foi encontrado morto na madrugada de hoje em um terreno próximo à ponte Caco Caminha. Os detalhes sobre o caso com a repórter Priscila Gama. David Geraldo Amâncio foi encontrado morto por policiais militares em um terreno abandonado. Segundo peritos do Instituto de Criminalística, a vítima teria sido assassinada, espancada, porque no corpo havia muitos hematomas. Eles também disseram que David tinha envolvimento com drogas e roubos aqui em Presidente Vargas. Um pedaço de madeira, sujo de sangue, foi encontrado ao lado do corpo, o que indica que David teria se envolvido em uma briga e sido espancado até a morte. Ele morava no São Jorge, na rua Cachoeira. A família ainda não foi identificar o corpo no Instituto Médico Legal. Esse já é o segundo caso de morador de rua encontrado morto só esta semana. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga os casos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E os taxistas fizeram hoje uma manifestação na Avenida Recife em frente à Assembleia Legislativa. Eles querem uma solução do prefeito sobre o projeto que reduz a carga horária deles de trabalho. O protesto começou por volta das 11 da manhã. Cerca de 100 taxistas ocuparam duas faixas da Avenida Recife no sentido centro-bairro. Eles ainda tentaram bloquear a saída dos funcionários da Assembleia. A categoria foi em busca de uma resposta do prefeito Arthur Neto, que participava de uma homenagem na Ali. Os taxistas são contra o projeto que prevê a redução da carga de trabalho para 12 horas diárias. Isso não tem cabimento, porque nós somos autônomos, então a gente tem que escolher dois horários para trabalho. Ou trabalhar de manhã ou trabalhar à noite. E se de repente o nosso carro quebra, a gente passa a manhã na oficina, chega de noite e quer ir para rodar, quer recuperar o dia que passou perdido. Eles ainda querem a revisão de algumas taxas consideradas abusivas. A multa é de 2 mil reais, reincidente é 4 mil. O trânsito ficou congestionado no local. Um agente do Manaus Trans tirou foto do protesto e isso causou confusão. Não, não tirou a foto daqui. Já bateu o foto daqui. Já bateu o foto daqui. Já bateu o foto aí. 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 Já os caras já estão aí. Uma comissão formada por quatro taxistas foi recebida pelo prefeito Arthur Neto. Em nota, o prefeito de Manaus disse que não cederá às pressões e vai manter o projeto de lei que quer regular as concessões públicas de táxi e mototáxi. E limita a jornada de trabalho. A proposta segue em discussão na Câmara Municipal de Manaus. Hoje foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios que completa 20 anos. E este ano a expectativa é de que 2 mil cartinhas sejam apadrinhadas. Ou seja, encontre um Papai Noel solidário disposto a ajudar. Há pouco mais de um mês para o Natal, Maria já sabe qual presente quer ganhar. Uma boneca da Frozen. E ela ainda é exigente. Eu quero uma grande que esteja aqui e cante. Mesmo com a crise, a mãe vai fazer um esforço para realizar o sonho da filha. Vou fazer todo o esforço possível para dar o presente da Frozen. Ela quer porque quer essa Frozen. Então, mas nem todo mundo tem a sorte de Maria. E para tentar mudar um pouco esse cenário, este ano mais uma vez tem a campanha Papai Noel dos Correios. Cadastrando as cartas das crianças. E a partir do cadastramento dessas cartas, disponibilizando para as empresas, para as pessoas que queiram adotar essas cartas e fazer a sua doação. Recebendo a doação, nós então vamos à residência fazer a entrega. Três escolas municipais também participam do ato solidário. Os voluntários vão ter as identidades preservadas. Divulgo os colégios mais carentes, para poder as crianças fazerem a cartinha, para poder aprender a escrever também. Também como preencher uma carta, o destinatário, o remetente, que tem criança que não sabe. E aí com isso as crianças fazem a cartinha e nós do Correio vamos lá no colégio pegar as cartinhas e trazer para cá para a gente poder cadastrar essas cartas. Na solenidade, houve também o lançamento do selo especial do Natal. E claro, a chegada do Papai Noel. Luísa estava ansiosa e até preparou a cartinha com o presente que quer ganhar. Uma babi sereia ou uma bicicleta. E aí você vai conseguir? Vou. Como todos os anos, as crianças podem entregar as cartinhas tanto nas agências dos Correios, quanto nos parques e outros pontos da cidade. Esse aqui no centro foi montado uma casinha do Papai Noel, onde ele próprio lê as cartinhas e manda para uma central de cadastro. E assim, a cartinha fica aguardando o padrinho. Esse ano os Correios aguardam mais de duas mil cartas apadrinhadas. As cartinhas podem ser entregues até o dia 14 de dezembro. Os padrinhos podem deixar os presentes nas agências até o dia 21. A distribuição vai ser no dia 25 de dezembro. É maravilhoso contribuir com o próximo. Seja mais um padrinho com os Correios. Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também tem o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.